Com trilhões de galáxias e um incontável número de corpos, o universo ainda é um desconhecido campo de possibilidades. Em meio a essa imensidão, haveria outro planeta como a Terra ou alguma forma de vida parecida com a nossa? Ou será que estamos realmente sozinhos no universo? Há décadas, a astrobiologia estuda a evolução da vida no universo. Seu avanço tem permitido descobertas importantes para a astronomia. Somente na Via Láctea, bilhões de estrelas possuem planetas com características semelhantes às da Terra e que poderiam abrigar vida como a conhecemos hoje. Cientistas creem que mesmo em nosso sistema solar, existem alguns astros capazes de conter vida. Marte, nosso vizinho gélido e enferrujado, é um dos mais prováveis a abrigar seres vivos, já que apresenta água congelada em seus pólos e subsolo. Acredita-se que alguns micro-organismos poderiam sobreviver às baixas temperaturas e à radiação existentes no planeta. Mas seriam as luas os principais astros capazes de acolher vida, como é o caso das luas de Júpiter, Europa e Ganymedes. Apesar da sua superfície congelada, Europa possui um oceano de água líquida em seu interior, que em contato com rochas e o manto aquecido, formaria um ambiente ideal para o desenvolvimento de seres extremófilos, como os que habitam as regiões termais nas profundezas dos oceanos terrestres. Da mesma forma, Ganymedes conta com um oceano de água líquida em seu interior e por estar mais distante do gigante gasoso, é menos afetada por sua radiação. A vida pode existir também em duas luas de Saturno. A maior delas, Titã, possui uma atmosfera densa, formada principalmente por nitrogênio, metano e etano. Sua superfície complexa inclui montanhas, dunas, criovulcões, lagos, deltas e oceanos de metano e hidrocarbonetos. Por lá, o metano e etano criam um ciclo de renovação de compostos similar ao ciclo da água na Terra. A outra lua, Encélado, assemelha-se à Europa, com sua superfície gelada e desprovida de atmosfera. Porém, no seu interior, um oceano de água líquida e possíveis vulcões podem gerar um ambiente muito favorável a seres vivos. Ela se tornou uma das favoritas na busca por vida extraterrestre, depois que a sonda Cassini confirmou a existência de jatos de vapor de água e compostos de carbono e silício saindo por frestas em sua superfície. E será que com tantas possibilidades e avanços nas pesquisas, já conseguimos dados conclusivos de vida fora da Terra? O ser humano tem feito grandes esforços para buscar vida fora da Terra. E a maior parte das pesquisas são conduzidas buscando vida tal como nós conhecemos aqui na Terra. Vida humana, vida animal, vida vegetal ou até mesmo uma simples bactéria. O ser humano quer procurar e encontrar em algum planeta por aí. Mas, apesar de todos os esforços, as sondas que já pousaram em outros planetas, apesar das grandes imaginações de grandes autores de ficção científica, não se encontrou ainda nenhuma partícula viva sequer, tal como nós conhecemos. Então, até o momento, vida, até onde se conhece, só existe em nosso planeta Terra. Fora do Sistema Solar, alguns planetas também podem ser favoráveis à vida. Alguns dos exoplanetas descobertos pelo Observatório Espacial Kepler têm o porte da Terra e estão situados na zona habitável de sua estrela. Eles poderiam apresentar água líquida em sua superfície, bem como uma atmosfera. Segundo os cientistas, estamos a alguns passos da maior descoberta da humanidade. Encontrar vida fora da Terra poderia nos ajudar a compreender melhor a nossa própria existência e trazer novas possibilidades para a nossa sobrevivência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto